A Minha Capaveirinha É da cor da noite escura A Minha Capaveirinha É da cor da noite escura Eu a quero amortelhar Quando vou para a sepultura Eu a quero amortelhar Quando vou para a sepultura A Minha Capaveirinha A Minha Capaveirinha A Minha Capaveirinha A Minha Capaveirinha Eu quero que o meu caixão Tenha uma forma bizarra Eu quero que o meu caixão Tenha uma forma bizarra A forma de um coração Ai, a forma de uma guitarra A forma de um coração Ai, a forma de uma guitarra Quando o Hilário cantava Certa noite no chupal Quando o Hilário cantava Certa noite no chupal Toda a tricã escutava A sua voz de cristão Quando a tricã escutava A sua voz de cristão Tricã da minha vida Ai, se esta noite eu for a lata E levado escondida De abaixo da minha capa Ai, o Hilário disse um dia Que ninguém mais será formado Ai, o Hilário disse um dia Ninguém mais será formado Quando a velha academia Ai, deixar-me cantar o fado Quando a velha academia Ai, deixar-me cantar o fado